Vou encostar meu barquinho no mar Esperando a praiana do amor Ela vem vindo de longe Na marca de um pescador Marinheiro, marinheiro, que vale Com seu barquinho daqui pra valer Marquinho leva a saudade Quem fica a saudade tem O amor é como as águas que vem É mais ou que nem as ondas que vão O teu sorriso praiana Naufraga o meu coração O amor dessa praiana é igual Um barquinho que foi pra não voltar Nas ondas deu uma saudade Na merda estrada do mar Música 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 Música